Bom galera, eu estou vivendo aqui no mundo de Pokémon E atualmente eu tenho alguns Pokémons, tipo o Gumi, o Gible e o Trapinch Porém, o meu objetivo de hoje é fazer um Pokémon invencível E isso vai ser uma missão um pouco difícil, eu diria Mas esse Pokémon invencível, eu já sei aonde ele nasce e aonde eu posso estar pegando ele E a primeira coisa que eu tenho que fazer é ir atrás de um bioma E como eu tenho aqui na minha mão uma bússola que eu ganhei do Professor Carvalho Eu posso estar encontrando vários biomas E o Pokémon que eu quero nasce aqui em Extreme Hills E tem uma bem próxima de nós Então eu vou lá para Extreme Hills Mas antes de tudo eu quero fazer um desafio para vocês Eu desafio todo mundo que está assistindo esse vídeo a comentar qual Pokémon eu vou atrás E quem acertar eu vou estar deixando um coraçãozinho Bom, eu tenho certeza que ninguém vai adivinhar qual é esse Pokémon Mas ele é muito poderoso E eu finalmente cheguei nesse bioma Sim galera, o Pokémon que eu quero fica aqui em Extreme Hills Porém nesse exato momento está anoitecendo E esse Pokémon só nasce de dia Então eu vou aproveitar a noite para estar fazendo umas coisas Enquanto a luz do luar caía entre mim Eu comecei a usar todo esse tempo para farmar Até porque meus Pokémons estão níveis bem baixos E o quanto mais alto eu tiver o nível dos meus Pokémon Mais forte eu vou ficar Finalmente amanheceu, rapaziada E agora eu posso sair procurando esse Pokémon que nasce por aqui Ele é um Pokémon bem comum Então eu vou achar ele bem rapidinho E eu já achei Ó, eu já achei dois dele Ó, então eu vou tentar capturar ele Ó, três, que isso? Tá, eu tenho que capturar esse Pokémon aqui, galera Tá, mas já capturei um E agora eu vou tentar capturar o segundo Vamos ver se esse daqui Não, não vem com habilidade Eu tenho que pegar eles com uma habilidade Vamos ver o próximo E também venho sem habilidade Galera, quando eu capturar E ele vem com um item chamado Foco Chest É porque esse é o Pokémon que eu estou procurando Eu estou ouvindo barulhos de mais alguns Eu vou sair capturando todos, galera Porque um deles vai vir É impossível não vir, galera Capturei mais um E eu vou capturar outro Vamos ver Ah, esse daqui não quer ficar, galera Ele aparenta ser bom E esse veio sem habilidade também Mas minha esperança não vai embora Eu vou continuar capturando esses Pokémon Boa Peguei Peguei um, galera Peguei um Eu acho que eu peguei um Vamos ver Ah, não peguei Tá sem nada Mas, nossa Esse daqui deve ter alguma habilidade Porque até mostrou ali Não, tá sem habilidade Guts Nossa, todos que eu estou pegando É Guts, galera Aí não pode Peguei Noguard Noguard Eu não sabia Noguard É esse Deixa eu ver qual é Nossa, eu não sabia Noguard É esse daqui Eu vou até mudar o nome dele Rapaziada, o segundo que eu peguei Ele veio Só que ele vinha sem o Focus Test Eu não sabia que ele vinha sem o Focus Test Com a habilidade Noguard Bom, nosso primeiro objetivo foi concluído Agora o segundo deles É eu evoluir esse Pokémon aqui Eu procurei aqui no Google E o Machop evolui no nível 28 Como eu usei todas as minhas Harry Candy Aqui no meu Pokémon Ele já está no nível 19 Ou seja, está faltando mais 9 levels E eu vou tentar evoluir esse Machop Derrotando Pokémon Fazendo Raid nível 1 O que der para eu fazer Galera, eu achei uma Raid Só que esse Pokémon aqui é fantasma Nossa, eu acho que eu não vou conseguir fazer Mas eu vou tentar fazer Até com um Pokémon fantasma Vamos lá É uma Raid de uma estrela E eu só tenho ataque físico, galera Deu ruim total É, eu acho que não vai dar em nada, galera A pior coisa que eu fiz Foi ter escolhido esse Pokémon Para fazer a Raid Mas talvez dê certo Até porque os outros Pokémon Estão tancando muito ele Tá, que continue assim Eu estou sendo carregado na Raid, galera Eu não estou dando Eu joguei um lotador no tipo fantasma Esse é o maior crime Mas eu estou tancando É o que importa Eu só estou me defendendo por enquanto Boa! Conseguimos! Olha isso E a gente ganhou aqui alguns itens Cara, eu acho que eu não vou capturar Esse Pokémon aqui, não Meu Deus, que perigo Raid nível 3 Será que eu consigo? Se eu conseguir, galera Vai ser uma coisa muito boa Mas eu acho que não dá Para fazer Raid nível 3, não A nível 3 já é um pouco mais treta, galera Olha isso Ele derrota os Pokémon dos caras E um tapa Bom, mas meu ataque Pelo menos está dando dano Então eu só vou ficar aqui, ó Na fé Só tem eu e o Joutel É, não tem como, galera Nesse nível vai ser difícil Nossa, ainda mais que nível 3 tem escudo Bom, mas eu voltei Vamos ver se eu consigo Não dá É impossível, galera É, acabou comigo Uma eternidade depois Bom, rapaziada Finalmente farmei bastante Agora o meu Machop está aqui No nível 27 Como você pode estar vendo E todos esses itens aqui Eu consegui em Raid Eu consegui bastante XP Candy E eu vou estar usando esse XP Candy O meu Machop está ganhando nível Aí, ó 28, 29 E agora ele vai evoluir Se eu não me engano Boa Agora ele vai ficar como? Grandão, rapaziada Olha aí Que isso Ele é baixinho Ele é gordinho, mano Nossa, que Pokémon doido Mas bom Desse jeito aqui Mais um objetivo nosso Foi concluído E agora Para esse meu Pokémon aqui evoluir Ele evolui por troca E por isso Que eu chamei uma pessoa E essa pessoa Já está ali no Spalm Esperando para fazer essa troca Opa Meu parceiro Drancão Como é que você está? E aí, meu mano crazy Mano Ó Eu já vou chegar logo ao assunto Dizem para mim Eu fiquei sabendo Que você tem um item Que me interessa Reza a lenda, né? Então Eu derrotei uma Raid Tá ligado? Fiz uma E veio o item que você quer Que é esse aqui, né? É esse mesmo Cara, eu falo que eu compro ele, mano Demorou, né? Não, não quero Não, não estou vendendo, não Eu quero achar uma lava Lava? Não, não, não Você não vai jogar fora, não Na sua frente Não, por favor Olha aqui Eu vou dar item de Mano, a da Rina Max, cara Opa, opa A conversa ficou boa Ó, eu tenho quatro Joga aí Posso dar os quatro Em troca dele Beleza, vai Um, dois, três Está aí, ó Já joguei Beleza Ah, você não vai me roubar, né, cara? Não Você está com a roupa de ladrão aí, cara A gente vai entrar no esquema Tá ligado? Qual esquema? Se você derrotar um Pokémon meu Ah, eu acho que eu consigo derrotar, mano Só que é por isso que eu precisava desse item, cara Porque, tipo, eu tenho que evoluir esse Pokémon aqui Que ele evolui por troca Hum, entendi Então, você consegue trocar comigo? É a última, mano É a primeira e última vez que eu vou pegar o item da minha mão E vou devolver pra pessoa Então tá bom Mas você evolui aqui comigo, meu Pokémon? Você quer uma troca ainda É, tipo, depois você só devolve Você não quer mais nada, né? Nossa, cara Porque você não pode ajudar seu amigo, mano De anos Vamos lá Aí, ó Coloquei aí, ó Ó, cancela Não deixa ele evoluir, não Deixa ele evoluir na minha mão Tá bom É, que eu amo meus Pokémon, cara Pronto Aê, Drank Ele tá evoluindo, cara Nossa, se liga Olha na lenda crescendo, mano Aê, Drankão Meu monstro está pronto agora Tá pronto Só dar esse ataque aqui pra ele E toma Fissory Cara, eu acho que não vai dar certo Mas, não Na real vai dar certo Você quer fazer esse teste comigo? Vamos Ó, é que, tipo assim Esse meu Machamp Ele tem uma habilidade chamada No Guard E o que? Ele é da nature modeste Nem eu sabia Tá, não é tão bom Mas tá bom A habilidade no Guard Faz ele aprender esse ataque Chamado Fissory Só que eu não tenho um item Chamado Focos Sash Se eu tivesse esse item Esse meu Machamp Derrota qualquer Pokémon Em Hit Kill, cara Entendi Ó, deixa eu te mostrar Esse Pokémon Deixa eu ver Eu tenho o Mimikill Eu tô com o Pupitar Tô com o Manic Trick Você pega esse bicho, cara Já já o Chandelure Chega aí pra turma Você já tá quase Com uma equipe completa Ih, peguei também O Miss Dragon Só que esse aqui eu não quero não, mano Você não quer? Não, quer pra você? Não, pode ficar, cara Que eu amo meus Pokémon Mas se liga, ó Eu tenho aqui, ó Um Gumi Ele é level baixo Eu tenho um Gible Que é razoável Um Trappenshin Que também é razoável E o Machamp Que virou o mais forte Da minha equipe agora, mano Top Então, eu vou Hoje eu vou tentar pegar Uns Pokémon diferentes Eu não vou usar Esse Manic Trick E nem esse Miss Travels Hum, o que que você acha De a gente fazer uma batalhinha? Só pra eu testar esse meu Machamp, cara Vamos lá Eu quero ver se vai tá funcionando Ó, eu joguei ele aqui de primeira Demorou Ah, cara, eu acho que eu levo Vamos lá, Fissure Ah, se me paralisou Mas deu certo Boa, um tapa É, mas toda vez que ele atacava Vai ser só um tapa Tipo, o importante é ele atacar, tá ligado? Tá, ataca, por favor Esse aqui é bom, hein? Não, ele é Mas se eu atacar já era, Trancão É, não ataquei, né? Porque, pô, eu tô paralisado Nossa, mas já era Já era Paralisei Deu ruim total Ih, já era, eu acho, hein? Também acho Eu tô paralisado Olha aí, eu tô paralisado Ah, o Trank Tristeza Ah, mas você viu que deu certo, né? Tipo, um ataque só Ele levou, mano Sim, sim Só que agora já não tem mais o que eu fazer, né, cara? Porque agora, tipo, meus Pokémon é tudo level baixo, mano O Asda é minha equipe e já foi pro Beleléu, mano Ah, mas tá ótimo Bom que eu tô vendo aqui, testando meus Pokémon Tem esse Giblezinho aqui com esse ataque aqui, ó Nossa, já era, Drank Acabou a luz Acabou? Acabou Só tem o Gumi level 10 Ó, mas posso jogar só mais uma vez em Machamp? Só pra testar se vai dar certo em mais Pokémon? Vai lá Cadê? Joga em outro Pokémon Joga o seu, que tem o level mais alto Ah, eu acho que no Mimikill não funciona esse ataque, você acredita? Vamos testar agora Vamos ver Mas eu acho que no Mimikill não funciona esse ataque Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Vou usar esse aqui Vamos ver É, não funciona no Mimikill, você acredita? Não, não funciona Eu acho que, tipo, 1% dos Pokémon aqui do Pixelmon não funciona esse ataque E o Mimikill é um deles Mas, tipo, esse ataque aqui é tão roubado Ainda mais se eu tiver um Focus Dash ou Drank Que ele derrota, tipo, até qualquer boss Um tapa só, tá ligado? Caraca Ele é embaçado Ô, vou aproveitar que aqui na frente tem uma Raid E eu vou testar na Raid Porque, tipo assim, eu quero ver se esse ataque funciona só em Players Ou se ele funciona, tipo, em Raid também Eu sei que em boss funciona Que ele derrota boss Num tapa também, tá ligado? Sim Mano, se você for, tipo, em... Ou já já você tá com a Mega Evolução também, né? É, já já sim Ah, certo Então ficou de noite Pode falar E agora pode ter vários Pokémon Ô, você quer... Eu achei um Spawn de Gengar também, mano No Raider, no caso Spawn de Gengar? Uh, é uma boa Se você tiver interesse, mano Dá pra gente ir lá mais tarde, ó Mas eu quero ver se vai funcionar meu Fissery aqui É, o Fissery não funciona também em Raid, cara Nossa, então só funciona o Fissery, tipo, com boss e com... Ah, falhou Mas é que, pelo que eu tô vendo, só funciona com boss e com players, Drank Ah, mas é bom, então, pelo menos Se com player funciona e com boss também Pra farmar é bom Só não vai funcionar o Raid Pera, funcionou ou não? Não, em Raid não funciona Dá... Que ele erra sempre o ataque, ó Ah, entendi Mas funciona com player e com boss, tá ligado? Ah, mas tá de boa, mano Eu acho que eu criei aqui um Pokémon Se eu tiver um Focosest, eu criei um Pokémon invencível, mano É, realmente não funciona Bom, Drank Então, com o Focosest, com certeza Esse meu Pokémon aqui fica invencível, cara Só colocar um Focosest nele Pô, cuidado com o Garcia e com o Tecivi, tá? Por quê? Eles são ladrão Eles são da equipe Rocket É sério? Sim, eles roubaram dois Pokémon do Goten já Nossa, então a gente tem que ficar forte, cara Pra não deixar ele roubar ninguém, mano Então, se... Mano, se eles encostarem o Pio em mim Eu arrebento o Pokémon deles, véi Nossa, também vou defender meus Pokémon com unhas e dentes É isso, Crane É isso, Drankão Valeu pela ajuda, mano Tamo junto É, rapaziada Praticamente deu certo Tipo, esse ataque eu já sabia que não funcionava no Mimikill, tá ligado? Isso eu já sabia Mas esse ataque chamado Fistory, ele dá hit em quase tudo, galera Tipo, acho que é só 1% dos Pokémon que não funciona Ainda mais se eu tiver um Focosest Provavelmente não vai funcionar aqui com esse boss Porque eu não tenho um Focosest também Mas se eu tiver um Focosest e um Crick Attack Esse Pokémon aqui se torna invencível Então, minha equipe já tá ficando boa, né? E aí E aí Obrigado.